Olá pessoal do Terceirão, vamos lá nos prepararmos então para o Enem 2019, área de linguagens no dia 3 de novembro, tá? Algumas dicas para vocês. Redação, por exemplo, nós temos acontecimentos atuais que vocês precisam relembrar, desde início do ano, tá? Dá uma relembrada para a redação e também para a interpretação de texto, tá? Lembrando da coerência e coesão. Já falando de coesão, entre os pronomes e os conectivos, tá? Conjuções, pronomes, preposições, para que vocês consigam justamente ter o texto mais coerente, coeso e coerente. E literatura? Procurem ler bastante para o mundo, na casa de uma mundialidade, é o autor que mais caiu no Enem nesse tempo todo, assim como para a interpretação do texto. Também tem uma olhada em artistas plásticos, como Tarcino do Abaral, Picasso e a relação, então, com artes para literatura. As vanguardas, tá? Então, em artes, vão atrás das vanguardas modernistas. Língua estrangeira moderna, tanto espanhol quanto português, procurem ler. Charges, textos políticos mais atuais e, em gramática, foquem mais em verbos e adverbos. Interpretação de texto e gramática, figuras de linguagem, gêneros textuais, variações da linguagem, funções da linguagem também. Nós temos gêneros, como eu falei para vocês, mas aí nos gêneros não é que vão perguntar o tipo, mas vocês procurem entender o que é da estrutura, relembrar as estruturas, tá? E os conectivos entram também, na parte mais semântica, do entendimento mesmo, para ser colocado até a interpretação de texto, tá bom? Bom estudo para todos!